Bora aprender comigo a fazer bolo na fritadeira? Meu forno queimou, então essa foi uma solução ótima pra matar a minha vontade. Esse bolo de milho é meu queridinho e ele é super fácil de fazer. Eu vou passar a receita pra vocês. Daí uma lata de milho sem água, meia lata de óleo, pode ser um pouquinho menos. Uma lata de leite de coco, você pode completar com leite normal ou só colocar leite normal mesmo. Uma lata de açúcar, olha a habilidade da pessoa, três ovos. Uma lata cheia de flocão de milho e daí é só bater tudo até misturar bem. Uma colher de sopa de fermento e um pacotinho de coco ralado. É opcional, mas eu garanto que fica muito bom. Pré-aqueça sua fritadeira até essa luz verde apagar assim. Coloque o bolo numa forma untada que caiba na fritadeira, pode ser de alumínio, não tem problema. E leve pra sua fritadeira por 30 minutos a 180 graus. Esse bolo não cresce muito, então ele é ideal pra fazer na fritadeira. É importante que durante esses 30 minutos você não abra a fritadeira pra que o bolo asse bem por dentro. E depois fica assim, feche de novo e deixe mais 15 minutos a 160 graus. E finalmente fica assim, você pode fazer um teste com garfo e se ficar mole você pode deixar mais tempo, mas o meu já tava bom. Agora é a hora da verdade, né gente? Eu aconselho que vocês esperem esfriar. Eu sou ansiosa e ficou um pedacinho na forma, mas tudo bem, a gente vira e finge que nada aconteceu. E fica assim, gente, ele fica bem cremoso, sabe? Uma delícia apenas faça, vem do peso em conta.